O presidente do MPLA, José Eduardo dos Santos, orientou os membros do partido e a sociedade civil para realizarem campanhas de educação cívica e manifestações de repúdio contra as tentativas de pôr em causa a paz, a estabilidade social e a unidade nacional. José Eduardo dos Santos fez este pronunciamento quando discursava no dia 24 de abril em Luanda, na abertura da nona sessão ordinária do Comitê Central do MPLA. O líder exortou aos membros do MPLA e as suas organizações sociais para continuarem a condenar atos de instabilidade e tensão no território nacional. Nas últimas semanas, caros camaradas, ocorreram situações que indicam que existem pequenos focos de instabilidade e tensão em certas localidades do nosso país, por práticas religiosas e sociais contrárias aos princípios e valores consagrados na Constituição da República e nas leis ordinárias e atos criminosos levados a cabo por alguns cidadãos. Por este facto, o presidente salientou. A sociedade civil, as igrejas e as autoridades do Estado têm tomado medidas e desenvolvido ações para restabelecer a normalidade. Por outro lado, o chefe de Estado referiu-se à necessidade de uma nova estratégia política e econômica. Acrescentou ainda que se necessita de uma nova estratégia eleitoral e preparação conveniente da renovação de mandatos de todos os órgãos de direção do partido, preservando a unidade e coesão no seu seio. José Eduardo dos Santos indicou que o próximo Congresso do MPLA vai apreciar o balanço das atividades desenvolvidas desde 2009, altura em que foi reajustada a moção de estratégia do líder do partido e aprovadas as bases para a estratégia eleitoral para as eleições de 2012, ganhas por maioria qualificada. Quanto ao número de membros do partido atualmente, o presidente do MPLA disse Está em fase de conclusão o processo de revitalização das estruturas de base do partido e foi corrigido o número total dos seus membros, que agora atinge a cifra de cerca de 4 milhões e 500 mil militantes organizados em mais de 24 mil comitês de ação do partido. José Eduardo dos Santos afirmou que, de hora avante, vai prestar-se maior atenção à vinculação dos dirigentes dos calões superiores e intermédios aos comitês de ação, pois é fundamental a ligação da direção às bases do partido e, através destas, às massas populares. A nona sessão ordinária do Comitê Central do MPLA apreciou o relatório de balanço da Comissão Nacional Preparatória do 5º Congresso Extraordinário do MPLA, o projeto de bases gerais para a preparação e realização do 7º Congresso Ordinário deste partido, bem como o projeto de cronograma de ações relativas ao 7º Congresso Ordinário do MPLA. Legenda Adriana Zanotto